Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, a gente vai vir com um projetinho de customização em garrafas de vidro. A gente vai estar ajudando a manter o meio ambiente super limpo e vamos estar decorando uma garrafa para um cantinho de mesa de doces, agora na Páscoa, né? Vamos ver. E na Páscoa vai ficar bem legal, gente. Olha pra vocês verem como que vai ficar a nossa garrafa customizada. Gente, eu adorei a customização. Super fácil, gente, super rápido. Vale a pena conferir o vídeo, viu? Não se esqueça de deixar um joinha pra ajudar o canal, se inscreverem aqui nesse botãozinho vermelho e bora lá conferir o vídeo comigo. Então, meninas, os nossos materiais que a gente vai estar usando pra fazer a nossa garrafa customizada, a gente vai estar usando verniz da Acrilex, vamos estar usando o primer, vamos estar usando, gente, tinta dimensional glitter na cor prata, vamos estar usando tinta acrypufa na cor branca, vamos estar usando uma colinha tech bonde pra estar colando o rabinho do coelhinho na garrafa, vamos estar usando uma tinta branca da Acrilex fosca, uma tinta cor de rosa e uma tinta amarela. Vamos estar usando um pincelzinho de cerdas macia. Vamos estar usando uns pedacinhos de fitas pra gente estar amarrando na garrafa, tá, meninas? O tamanho pode ser a critério de vocês. E vamos estar usando também, gente, eu vou estar usando o algodão pra me fazer o rabinho do meu coelhinho. Também vai estar usando, gente, um molde de coelhinho. Que a gente vai estar passando num papel contact e a gente vai estar recortando pra estar colando na garrafa. A gente está fazendo o nosso projetinho, a gente vai estar usando uma garrafa, uma garrafa de vidro na cor transparente, tá bom? E a gente vai começar assim, a gente vai usar um contact e vai estar usando, gente, um moldezinho de coelhinho, tá? Ó. Aí a gente pega, né? Vamos tirar aqui e vamos estar colando aqui na garrafa. Que vai ficar o nosso coelhinho. Escolei aqui, tá? E agora a gente vai começar a nossa pintura na nossa garrafa. Então, gente, eu coloquei o primer aqui com a minha esponjinha. Eu vou começar a pintar a minha garrafa. Assim. Então, meninas, depois que a gente passar o primer, é bem certinho. Depois que estiver tudo sequinha, a gente vai vir com a tinta branca, artesanato fosca, tá? Da Acrilex. Com a tinta branca, a gente vai pôr no potinho, com uma esponjinha, a gente vai fazer batidinhas nela, assim, por toda a garrafa, até cobrir todinho. Todinha a garrafa, tá? Então, meninas, a garrafa toda sequinha agora. Se vocês quiserem acelerar o processo da secagem com o secador, pode secar, gente, que seca mais rápido, tá? Então, meninas, olha, toda sequinha. Passei o primer, passei a tinta branca fosca. Então, meninas, com a garrafa toda sequinha, bonitinha. Agora, com a esponjinha e a nossa tinta rosa fosca, a gente vai pegar, vai passar a tinta na esponjinha e vai tá passando em toda a garrafa, assim. A gente vai pintar inteirinha a garrafa, desse jeito, com a tinta rosa, gente. Eu vou fazer com a tinta rosa, mas se vocês quiserem fazer em outras cores, podem fazer. Fica a critério de vocês, meninas. E a gente vai tá fazendo assim na garrafa inteirinha, tá? Depois, pra acelerar o processo da secagem, vocês podem tá usando o secador, que seca rapidinho, meninas. E eu vou dar duas de mão de rosa, pra ficar bem pintadinha. Então, meninas, dei a primeira de mão. Agora, eu vou dar a segunda de mão dela, pra ela ficar bem pintadinha, tá? Sem ficar essas manchinhas. Então, meninas, com a garrafa já pintada, dei duas de mão, fico bem pintadinha, tá vendo? Toda bonitinha. Agora, a gente vai pegar e vai arrancar o nosso contact, que tá colado aqui, tá? Vamos começar aqui, ó. Vamos arrancar com bastante cuidado, meninas, pra não estragar o nosso trabalhinho, tá? Então, meninas, agora que a gente tirou. O contact, a gente vai vir com o primer, e vamos tá pintando o coelhinho. Então, meninas, pintei, tá vendo? Agora, a gente vai deixar secar, pra gente tá pintando o nosso coelhinho de amarelo. Então, meninas, agora que secou o coelhinho, é tudo sequinho. A gente vai vir com a nossa tinta amarela, e o nosso pincel. Vamos pegar e vamos tá pintando aqui. Com cuidado, gente. Com o coelhinho, tá pintando o coelhinho de amarelo. Ocrimadio, eu não quero me deixe. E aí, por causa do coelhinho, tá? então meninas o coelhinho ficou assim agora a gente vai vir com essa tinta dimensional glitter na cor prata e a gente vai estar contornando o coelhinho meninas assim a 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 crepuff branca, a gente vai pegar e vai fazer assim. Então, meninas, depois que a gente terminou toda a garrafa, toda bonitinha, agora a gente vai vir com o verniz e um pincelzinho e a gente vai vernizar ela inteirinha. Então, gente, eu vernizei toda a garrafa, agora a gente vai deixar secar a garrafa, bem sequinho, pra gente tá terminando a decoração nela. Então, meninas, a nossa garrafinha já secou o verniz, tá todo bonitinho, olha pra vocês verem que bonitinha que ela tá. Feliz Páscoa, tá vendo? Então, meninas, agora eu vou fazer assim, ó. Com a minha colinha Tech Bond e o algodão, eu vou fazer o rabinho do coelhinho. Então, eu vou colar aqui. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. E vou tá colando o algodão aqui. E vocês podem fazer com o pompom, fica super bonitinho também. Olha que belezinha que ficou. A gente vai vir com uma fita. E vamos tá amarrando a nossa garrafa. Então, meninas, espero que tenham gostado. beijos e abraços. E até o próximo vídeo. Feliz Páscoa a todos.